Nossa, eu estava ali sentada no sofá, olhando as minhas unhas e quando eu vi, oh meu Deus, elas estavam quebradas, todas acabadas, ruídas e eu pensei, oh meu Deus, e agora o que fazer com as minhas unhas? Olá meninas, tudo joia? Como vocês estão? Hoje eu não vim aqui ensinar o maneio arte, eu vim aqui dar dicas de como ter as unhas grandes. Isso me leva até um comercial que tinha num programa de TV que dizia assim, você quer ter unhas grandes? Sim! Você quer ter unhas fortes? Sim! Você quer que elas cresçam em 5 minutos? Sim! Não, eu não vou dar dicas de como elas vão crescer em 5 minutos, mas eu vou dar dicas de como elas vão ficar fortes e grandes. Pra começar, se você não se inscreveu no meu canal, para tudo, se inscreva. Se você não curtiu esse vídeo, curta o vídeo agora, antes de começar essas dicas preciosas e vamos lá então? Bom, a dica número 1 é você fazer as unhas. Independente de você tirar ou não as cutículas, mas fazer as unhas. Se você retira a cutícula, não retirar tão profundo de maneira que dê para ver o seu útero pelas suas cutículas. Se você não retira a cutícula, não passar com tanta força espátula a ponto de querer praticamente arrancar as unhas, porque isso é para ser feito de forma delicada. Retirando ou não as cutículas é para ser feito de forma suave, para que não danifique as unhas. Então, se você faz uma manicura ou se faz você mesmo, evite que a pessoa faça com força o que você faça com força. Agora, segunda dica é você lixar bem as unhas. Lixe sempre, mas não lixe muito. Ficou contraditório? Um pouquinho, né? Eu vou explicar. Lixe sempre, porque se você lixar sempre as unhas, elas nunca vão quebrar. A não ser que aconteça num acidente catastrófico, tipo, não sei, você prender a mão na porta do carro, alguma coisa assim. Mas se você bichar sempre, elas não vão dar aquelas lascadinhas. E aí, se você tiver com uma leve lascadinha e você passar a mão no cabelo, quando você passar, o fio de cabelo vai cortar a sua unha. E você vai falar, meu Deus, meu cabelo tá tão duro que tá cortando a minha unha. Não, não é que seu cabelo esteja horrível e tá fazendo isso. É porque já tinha um micro lascadinho ali quando você passou a mão nos cabelos ou quando você passou a mão sobre uma roupa fina e aí ela terminou de quebrar realmente. Então, se você lixar sempre as unhas, elas nunca vão dar aqueles cortes terríveis. Agora, não é lixar muito. Porque se você lixar muito, a não ser que o seu intuito seja ter aquela unha mais bicuda, triangular, que tá muito em alta. Se o seu intuito não é esse, e você ficar lixando as laterais, vai ficar ruim. Porque quando a sua unha lascar, você não vai ter o que lixar. Então, o ideal é você não gastar muito ali a lateral da unha e nem ficar lixando muito a unha por cima. Por cima, só o polimento mesmo, aquela lixa bem fininha, só pra dar um brilho mesmo. Agora, é muito importante também você ter lixas espalhadas pela vida. Sim, você vai virar a maníaca obsessiva compulsiva da lixa. Porque é pra você ter lixa no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, em todos os lugares, na bolsa, na carteira, enfim. Lixas espalhadas por todos os lugares. Por quê? Porque, pelo menos eu, quando as minhas unhas estão umas lascadinhas, se eu não tiver uma lixa à mão, eu fico com uma vontade de pôr na boca, que é uma coisa. Porque eu ruia unha, não sei se vocês sabem, mas eu era uma roedora anônima de unhas. Anônima porque eu não conversava que eu ruia unhas. Quando alguém falava, nossa, Marie, você é homem de unhas? Eu falava, não. Elas quebram. Eu não sei o que acontece, minha unha quebra uma coisa, eu não admitia. Então, quando a minha unha quebra, se eu não tiver uma lixa à mão pra eu poder estar dando aquela lixadinha, eu acabo sem querer. Gente, é sem querer mesmo, é sem ver. É um hábito mesmo que eu tenho que lutar contra. Colocando na boca. E se você tem essa dificuldade, como eu, tenha lixas espalhadas pela vida. Outra dica muito importante é você evitar o ressecamento das unhas. Como evitar o ressecamento das unhas? O que que causa, pra começar a conversa, detergente causa ressecamento, sabão em pó, sabão líquido, cloro, água sanitária. Não, eu não estou falando pra você deixar a sua casa uma zona, nem pra você obrigar o seu marido, filho, familiares a fazer nada. Não é isso que eu tô querendo dizer. E se você tem alguém que te ajude em casa, que faça esses serviços mais pesados pra você, ótimo, melhor ainda. Mas se você não tem, o ideal mesmo é que você use luvas. Não tô dizendo que você vai lavar um copo e vai colocar uma luva na mão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que se você for lavar muitas louças, ou se você for lavar muitas roupas, se você for lavar um banheiro, limpar janelas, uma coisa que disponha de um tempo maior com as suas mãos expostas, que você coloque uma luva, de forma, claro, que não entre nenhuma água dentro da luva, porque senão, não vai adiantar, porque a água em excesso, ela acaba deixando as suas unhas molinhas e elas quebram à toa. Então o ideal é você colocar luvas, de forma que não entre nenhuma aguinha, e que te poupe de estar lidando diretamente com esses líquidos, enfim, que ressecam as suas unhas. Outra dica super importante, já que a gente falou de umidade, é não colocar a mão na boca. Nem para tirar pelinhas, nem só para passar o tempo, mão na boca de jeito nenhum. E para hidratar quando as unhas estiverem ou não ressecadas, por que quando estiverem ou não? Porque se você se expor, o ideal é você fazer isso que eu vou ensinar. E se você não se expor, é ideal você fazer isso para que elas fiquem sempre bem hidratadinhas mesmo. O que acontece? Hoje no mercado já tem várias pomadinhas, já tem várias serinhas, cremes específicos para as unhas, específicos para cutículas. E aí, o que é o ideal? O ideal é você, todo dia quando for dormir, passar esse tipo de hidratante ali na cutícula. Aí eu falo assim, você hidrata a sua cutícula? A pessoa fala, eu hidrato. Aí põe aquela hora de creme na mão, faz assim, tá super hidratado. Não, não tá. Esse não é o jeito certo de hidratar cutículas. O jeito certo é você passar em cima da cutícula mesmo, pausadamente ali, massageando e tal. Dois minutinhos antes de dormir? Vamos combinar essa dica? É super importante. O que acontece também? Muitas pessoas acham o seguinte, ah, eu faço tudo isso que a Mari tá falando, mas quando eu vou retirar o meu esmalte, eu percebo que a minha unha fica ressecada. Talvez seja porque você tá usando acetona. O ideal é você não usar acetona, é você usar removedor. E não são removedores à base de acetona. Hoje eu tenho no mercado também diversas formas de você retirar o esmalte sem fazer uso da acetona. Tem lencinhos, tem aquela esponjinha que já tem até vários vídeos no YouTube ensinando como fazer. Enfim, você pode comprar pronta também. Mas de forma que não tenha acetona, porque você retire bem sem ressecar suas unhas. E também não é legal você retirar o esmalte com o dente. Porque se você retirar com o dente ou com a outra unha, o que que acontece? Você tá tirando o esmalte e tá saindo um pedacinho, assim, que muitas das vezes não dá pra ver da sua própria unha ali. E isso vai fazer com que a sua unha fique ressecada demais. Não é o ideal. Ela vai quebrar, ela vai ficar ressecada. E isso é péssimo. Não faça isso. Não retire o esmalte com o dente nem com a outra unha. E também é muito importante lembrar o seguinte, de que a sua unha, ela foi feita, enfim, pra você se sentir mais bonita, pra você ficar arrumadinha, pra você ficar diva. Aí as pessoas acham que a unha serve pra quê? Pra tirar grão, pra tirar etiqueta, pra abrir plástico de biscoito. Serve pra tudo. Serve pra cutucar o dente. Jesus Cristo! Não faça isso! As suas unhas foram feitas pra te deixar mais bonita, com a sua autoestima lá em cima. Se você ficar cutucando as coisas com a sua unha, ela vai quebrar. E aí você vai ficar, meu Deus, eu não sei o que houve, as minhas unhas quebram, eu faço tudo que a Marie falou e elas quebram. Não, você não tá fazendo tudo, ó. Eu tô de olho em você, hein. Outra dica super importante é você usar base. Bases fortalecedoras. Não importa se vai ser uma base que já venda na farmácia por ser manipulada, ou uma base de alguma marca. Enfim, de esmalte. Mas que seja uma base fortalecedora. Ou se você fez uma base que você aprendeu com alguma youtuber, que seja de cravo, de alho, enfim. Experimente, veja que você se identifica melhor e usa essa base. Porque a base fortalecedora é essencial também pra que as unhas não quebrem. É você ter uma alimentação saudável e ter atividades físicas. Exercício físico, o que que acontece? Vai ativar a circulação do seu corpo. E aí, ativando a circulação, isso vai fazer com que a sua unha tenha um crescimento melhor. Mas o que que adianta você fazer um exercício físico se você não tem uma alimentação saudável? Gente, eu não tô falando aqui sobre você querer fazer uma dieta pra emagrecer, ou uma dieta pra que você venha engordar. Não é isso que eu tô querendo dizer. É uma dieta balanceada, independente de qual seja o seu intuito. Ficar maromba, ficar magrinha, ficar... Enfim, não é esse. Eu tô falando sobre ter proteínas, sobre ter vitaminas necessárias pra suas unhas crescerem. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, todas as vitaminas que existem pra suas unhas crescerem. O que que acontece? As pessoas se alimentam mal e aí querem ter unhas fortes. Isso é totalmente contraditório, num caso, entendeu? Não dá certo. Então, o ideal é você ter uma alimentação saudável, balanceada. Agora, se você segue todas essas dicas que eu tô falando, e mesmo tendo uma alimentação saudável, as suas unhas continuam quebradiças, continuam ruins, então, eu vou ter que te dar uma dica. Você vai ter que procurar um nutricionista. Ele vai estar te pedindo um exame. E aí, nesse exame, ele vai conseguir ver exatamente quais são as vitaminas que o seu corpo tá em carência. E aí, se for falta de vitamina D, ele vai te passar o que você deve fazer pra estimular isso. Falta de proteína. Enfim, independente de você ser vegetariano ou não, ele vai estar de acordo com quem você é e o que você precisa, fazendo uma alimentação saudável pra você chegar ao seu objetivo. Agora, se você faz tudo isso, mas você observa que as suas unhas têm manchinhas, que a sua unha tá descolada, que a sua unha tá com uma cor que não é rosadinha, que é a cor que ela tem que tá, você tem que ir no dermatologia. Você tem que ir rápido. Porque aí, ele vai fazendo o exame ou não, ele vai definir exatamente se você vai ter que fazer uso de algum remédio ou alguma coisa do tipo. Porque, às vezes, você tem alguma coisa e você não sabe. Então, o ideal é você fazer isso. Procurar um médico, caso todas essas dicas não funcionem. Agora, gente, uma dica muito importante. Se você vai seguir todo esse passo, não fique toda hora, ah, deixa eu ver se a minha unha está forte. E apertando a unha pra ver se ela tá forte. Não faça isso, meninas. Porque quando vocês fazem isso, você causa uma pressão. E aí, isso faz com que a unha quebre. Meu Deus, tudo na vida faz a sua unha quebrar? Socorro! Então, o que que acontece? Se você fizer isso, vai estar causando uma pressão ali. E não vai ser legal, porque se a unha não quebrar na hora, conforme você for fazendo isso muitas vezes, vai acabar acontecendo. E aí, você vai ficar, meu Deus, eu não sei o que houve, porque a minha unha assim quebrou. Enfim, as minhas dicas são essas, para que você tenha uma unha grande, forte, bonita. Mantenha sempre elas feitas. Se cuide, porque isso vai colocar a sua autoestima lá em cima. Mulheres com autoestima elevada, são mais felizes, são mais legais de conviver. E outra coisa, indique esse vídeo. Indique para as suas amigas, para que elas ficam divas como você. Indique para as suas inimigas. Sim, faça aquele cutuque no Facebook. Eu aprendi a ter unhas grandes e maravilhosas com as dicas da Marie, mas eu conheço algumas aí, que nem com essas dicas. Só que não, porque se elas seguirem essas dicas, as unhas delas vão ficar poderosas. Enfim, indique para as suas amigas, indique para as suas inimigas, indique para todo mundo, gente. Prolifera como se fosse um vírus, entendeu? Uma coisa. Faça para todo mundo, indique para o meu canal. E outra coisa, se você não se inscreveu no início do vídeo, se inscreva aqui, porque assim, quando eu postar um vídeo, você vai ser a primeira a saber que eu postei um vídeo. E a gente vai poder andar assim, coladinha. Então, agradeço a você que viu o meu vídeo, que gostou das minhas dicas. E se você seguiu e deu certo para você, deixe aqui nos comentários, para que eu possa ficar sabendo. Deixe no meu Insta, deixe aqui no YouTube. Enfim, vamos interagir, vamos nos comunicar, porque assim, eu conheço um pouco mais de você. Assim, a gente pode estar mais pertinho. E se vocês tiverem sugestões de outros vídeos, me contem aqui nos comentários também, porque eu quero gravar algo que você queira assistir. E não apenas algo que eu queira gravar, até porque, gente, eu falo pelos cotovelos. E se for depender de mim, esse vídeo não vai acabar nunca, porque eu fico falando, 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 falando. Não dá certo, né? Então, gente, foi muito bom ter vocês por aqui. Um beijo. Tchau.